Música Fala galera, somos o grupo Agropecisão da FATEC Sunji Lichimura de Pompeia. O nosso grupo é composto por mim, Guilherme Bonacina, Alessandro Passamay, Bruno Luiz, Lucas Totti e o Paulo Vitor. Antes de começar a falar sobre o nosso novo assunto, dê um like no nosso vídeo, se inscreve no canal, aciona o sininho para ajudar na divulgação do nosso canal e também você ficar por dentro dos novos vídeos que serão lançados ao longo do semestre. Nós iremos realizar hoje um mapa de limpeza e preparo de dados, no mapa de colheita de soja da máquina John Dure. Primeiramente, iremos usar os atributos de produtividade, de umidade e de velocidade. Vamos falar um pouco sobre limpeza de dados. O que é uma limpeza de dados? É você ver a qualidade dos seus dados, tirando os dados discrepantes, que são os outliers, que são os dados que diferem idaticamente de todos os outros, os pontos foras da curva, que é um valor que é fora do normal, que prejudica os seus outros dados. Então vamos começar. Aqui temos um mapa, que foi tirado da máquina John Dure, como já falei, e, primeiramente, esse mapa vem sem coordenadas específicas. Então você tem que jogar esse mapa para as coordenadas que você já conhece. Isso fazemos com a ferramentinha projetar. Você vem em análise, ferramentas, caixa de ferramentas, gerenciamento de dados, abre, projeções e transformações e definir projeção. Então, espera abrir um pouquinho, demora um pouco, que é a graça do programa. Pronto, abriu. Na sua classe de feição de entrada, é o que você quer projetar, que aqui o nosso é ShapeSorger, e embaixo é o sistema de coordenadas. O que nós iremos utilizar é o Mundial, que é o WGS84. Se o seu mapa tiver outro sistema de coordenadas, você vem aqui no Mundinho, e aqui temos várias opções. Temos a coordenadas planas, coordenadas geográficas, todas essas que vão de acordo com o mapa que você tem. Como iremos usar o WGS84, que está aqui, é só clicar em Executar. Espera um pouquinho para ele definir a projeção, que ele está projetando. Pronto. Agora o seu mapa já está projetado na coordenada que você especificou, aqui da WGS84. Agora, o que iremos fazer? Iremos ver a distribuição do nosso ponto, como nossos pontos estão. Então, isso fazemos na ferramentinha de Histograma, que é você vem em Dados, Criar Gráfico e Histograma. Aguarda um momento, ele está criando o seu Histograma. Primeiramente, você aqui em Variável, que é o que você quer, o gráfico que você quer, o Histograma que você quer. Primeiramente, iremos utilizar o Produtividade, depois Umidade e Velocidade. Então, iremos falar a Produtividade, que no nosso mapa está como o Fluxo de Colheita. E aqui, nas Estatísticas, você vê o que você quer. Aqui tem a Média, tem a Mediana e tem o Desvio Padrão. Você escolhe o que você quer especificar no seu Histograma. Aqui nós queremos a Média e queremos o Desvio Padrão. Vamos aumentar um pouco, para ter uma melhor noção. Aqui está a Média, está com o Vermelho, mostrando a Média e os Desvio Padrões. Agora, vamos fazer o cálculo desses pontos discrepantes. Você está vendo a calculadora, usa essa fórmula aqui. Primeiramente, você pega a sua Média, que a nossa é 9,7058, mais, abre parênteses, 3 vezes 2,4068. Fecha parênteses, dá igual a 16,9. Esse é o nosso maior ponto. Então, você vem em Mapa, Adicionar por Atributos. Adicionar a Cláusula, primeiramente você vem, seleciona o que você quer. O nosso é fluxo de colheita, maior que, e o valor, 16,9262. E Adicionar. Agora, vamos usar essa mesma cláusula, só com o menor valor. Abre a sua calculadora, primeiro C0, e pega a Média, que é 9,7058. Agora, menos, abre parênteses, 3 vezes 2,4068. E fecha parênteses. Aqui deu. 2,4854. Aí você vai lá na sua cláusula. E adiciona. Mesma coisa. Ou, aqui você usa o ou, e não o e. Adiciona a sua fluxo de colheita. E agora você usa o menor que, que é o de menor valor. Aqui deu 2,4854. E adicionar. E dá o Executar. A ferramenta já executou. E como você pode ver aqui, os pontos que estão fora desse intervalo, que estão menor que aquele valor, e maior que aquele valor, foram selecionados. Você vem em editar e excluir valores. Pronto. Agora, os dados de prioridade estão limpos. Agora, fazer esse mesmo processo com os outros atributos. Vamos fazer agora com umidade. Umidade, seleciona a média e o desvio padrão. Vem novamente na calculadora. Agora. 10,877. 10,877, mais, abre parênteses, 3 vezes o desvio padrão, que é 0,2984. Fecha os parênteses. Igual a 11,7729. Que é o quê? Que é essa fórmula que usamos aqui. Você vem novamente em mapa, selecionar por atributos, adicionar, cláusula. Aqui, agora você vai usar a umidade maior que 11,7729, adicionar. E agora, você vai fazer esse mesmo cálculo com o valor menor. Zero da calculadora, a média, 10,877, 7 menos, abre parênteses, 3 vezes 0,2984. Fecha o seu parênteses. Igual o valor menor. Aqui deu 9,9825. Você volta lá, os seus, já pressionamento, adicionar cláusula ou umidade menor que. E o seu valor. Que deu 9,9825. E adicionar. E você clica em executar. Não sei se não foi errado, né? Olha. 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 Aqui você coloca ou umidade menor que. E o seu valor. Que é 9,9825. E adicionar. Está a ferramentinha executar. Pronto. Aqui estão os seus pontos discrepantes. Vem novamente em editar e excluir. Agora vamos fazer esse mesmo processo novamente com os dados de que sobraram. Que são os dados de velocidade. Vem aqui. Muda o seu atributo para velocidade. Seleciona os dados que precisam. Que são a média e o desvio padrão. Clica. Vamos novamente na calculadora. Vou mostrar para vocês. Agora a média alterou. Deu 5,4232. Mais. Que é novamente essa formulinha aqui. Abre parênteses. 3 vezes o desvio padrão. Que é 0,6223. Fecha o seu parênteses. Que deu 7,2. 7,2901. Novamente. O mesmo processo. Você vem em mapa. Selecionar a tabela de atributos. Adicionar a cláusula. Agora você muda aqui para o atributo. Velocidade. Primeiramente. O maior valor. Maior que. 7,2901. Adicionar a cláusula. Volta lá na sua calculadora. E faz o de menor valor. Agora essa conta aqui. Que é a média. Que deu 5,4232. Menos. Abre os parênteses. 3 vezes o desvio padrão. 0,6223. Fecha parênteses. Igual a 3,5563. Volta na sua cláusula. Adicionar nova cláusula. Usar sempre o ou. Senão o e ele apaga. Ele seleciona um ou outro. Ou seleciona. Tiver valores iguais. O ou. Vem em velocidade. Agora o menor valor. Menor que. 3,5563. Adicionar. Da ferramenta. Executar. Aqui. Executou os valores. Que foram selecionados. Esses são os pontos desgrupantes. Novamente você vem em onde? Em editar e excluir. Pronto. Esses são os dados já limpos. Já preparados. Sem os pontos desgrupantes. Você pode ir lá. Abrir a sua tabela de atributo. Ver os valores. Vou abrir um pouquinho mais para vocês. Verem melhor. Está aqui. Aqui. A velocidade. Ordem crescente. Aqui. Apagou os pontos desgrupantes. Que era. Esse ponto aqui. Não é uma desgrupante. Apagou tudo abaixo. A parte disso. Era um desgrupante. Então. Apagou. Então. Seu menor valor. É 3,563. E o maior valor. Ficou como 7,11. Está dentro. Que dentro. Que não é. Os pontos desgrupantes. Os pontos. Com valores corretos. Dá para ser em umidade. Esse foi o nosso. Vídeo de hoje. Explicando. Como faz a limpeza de dados. Se você gostou. Ajude nós. Muito obrigado. Obrigado. O que é isso?